Viva, viva Afro-Limo, guia do povo muçambicano, povo herói do carno e punho, o colonialismo derrubou. Todo o povo unido, desde o Rufo-Mahá, que é o Maputo, luta contra o imperialismo, continua e sempre vencerá. Viva Moçambique, viva Moçambique, viva a bandeira, símbolo nacional. Viva Moçambique, viva Moçambique, que por ti o povo lutará. Unido ao mundo inteiro, lutando contra a burguesia, nossa pátria será turma do capitalismo e exploração. O povo muçambicano, de operários e de camponeses, é embaixado no trabalho, a riqueza sempre brotará. Viva Moçambique, viva Moçambique, viva a bandeira, símbolo nacional. Viva Moçambique, viva Moçambique, que por ti o povo lutará.